Olá pessoal, hoje estou aqui ao lado da minha amiguinha Lolo, tudo bom Lolo? Vamos dar um sorriso lá para o pessoal? Oi! Oi, oi Bertioga! E ao lado também da Carol, que é uma mãe guerreira, batalhadora, que está fazendo de tudo aí, graças à cooperação da sociedade beritoguense, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim, todas as pessoas que estão unidas por essa causa, em prol da saúde da Lolo, fortalecimento da saúde da Lolo, a gente está aqui hoje com uma novidade, a gente está doando uma camisa da Copa Libertadores do Santos, né Lolo? A Lolo é cientista, né Lolo? É cientista! Santista, viu? Santista! Uma camisa oficial do Santos da Copa Libertadores, com assinatura de todos os atuais jogadores do Santos, muito legal gente, original, uma peça aqui que com certeza que muita gente vai querer ter uma dessa aqui em casa aqui. Então, qual que é a sugestão? Estou doando aqui para a Lolo, para a campanha da Lolo, para que a Carol possa fazer uma rifa, ou fazer um leilão, né? E com o recurso arrecadado, a gente auxiliar no tratamento da Lolo. Então, você que está em casa, está nos assistindo, juntem-se a essa causa, parabéns por todo, para todos que estão aí sendo altruístas nesse momento, cada um fazendo de uma maneira, ajudando de uma forma. Esse final de semana teve uma feijoada maravilhosa, lotou, né? Todo mundo gostou, acabou se alimentando muito bem, ouvindo um som bacana e ajudando por essa causa nobre. Então, um beijo no coração de todos e parabéns, viu mãe? Parabéns, Lolo! Vamos que vamos, né? Rumo à Tailândia! Beijão, gente!